Ser Humano Ser Humano Ser Humano É Ser Humano É Ser Humano Ser Humano É Ser Humano Sabe chegar pra somar É Ser Humano Deixa a canoa virar É Ser Humano Na hora que o tempo fechar Ser Humano É Ser Humano Sabe o que teve É Ser Humano É tema da minha canção Ser Humano E tem esperança e fé Do Ser Humano Quero ver sempre no teu rosto Essa felicidade O teu sorriso iluminado Que me faz tão bem O teu astral pra cima já é marca registrada Nesse teu jeito que não guarda a mágoa de ninguém Essa vontade de quem vai vencer na vida Eu tô com Deus e sei que Deus está contigo Teu coração não cabe dentro do teu peito Que está lotado transbordando de amigos Você tem sempre uma palavra Que está lotado transbordando de amigos